André Mesquita, qual é o balanço que faz deste primeiro encontro das escolas do União de Almerim? O balanço é muito positivo. Tivemos cerca de 200 atletas do nosso concelho a praticar em desporto. Tivemos cerca de 400 pessoas aqui a verem. Uma organização totalmente feita pelos pais dos nossos atletas, dos pedidos, dos traquinas e dos chugodés, onde correu tudo maravilhosamente bem e onde toda a gente saiu de satisfeita neste dia desportivo. Qual é que é o próximo grande evento do União de Almerim? Nós já estamos a preparar o jantar de Natal. Esse é o nosso grande evento mais próximo. É um dia que nós queremos juntar a família do União. Vai ser muito particular porque dia 20 esperamos também ter algumas notícias interessantes para dar aos nossos sócios e aos nossos atletas. Mas, acima de tudo, vai ser um dia para festejar com a família do União.